Raposa, gavião, mico-leão dourado e até onça. Zoológico? Não. Os animais estão invadindo as casas na capital do país. Pois é, a seca e o aumento dos incêndios florestais explicam, em parte, essa invasão às cidades. Eles checam item por item. Gaiolas, cordas, redes, tudo para resgatar os animais. Conferi o material, se está em condições, para não ter nenhum contratempo na hora que o animal estiver preso. O urubu e o carcará foram encontrados dentro de casas. Neste vídeo, os policiais resgatam uma raposa, que estava na frente de uma loja. O mico-leão dourado foi parar numa kitnet. Deu trabalho para colocá-la na gaiola. Os policiais também resgataram o gambá e o lobo-ará. E nesta semana, uma onça parda, mais conhecida como sussuarana. O animal de 30 quilos foi parar em cima de uma árvore, de 12 metros de altura numa casa. Os militares usam um dardo tranquilizante para acalmar o bicho. A onça perde as forças aos poucos, até cair na rede. Depois é colocada na jaula e, em seguida, solta na área do jardim botânico. Segundo os policiais ambientais, um dos motivos de os animais silvestres entrarem nas cidades são os incêndios florestais. As labaredas assustam os bichos que procuram refúgio em casas. Com o clima seco e o vento forte, típicos dessa época, aqui na região centro-oeste, os incêndios florestais aqui no Distrito Federal são frequentes. Segundo o Corpo de Bombeiros, de janeiro a agosto deste ano, a área consumida pelo fogo chega a 12 mil hectares. Fazendo um comparativo com o mesmo período do ano passado, essa área queimada é 143% maior da que foi consumida em 2015. E os policiais avisam. Ao encontrar um animal silvestre, sempre é preciso calma e cautela. A primeira situação é acionar a polícia militar, que nós iremos orientar essas pessoas. Mas, de qualquer forma, evitar qualquer tipo de aproximação desse animal, principalmente animais mais agressivos. Isolar esse local, se ele estiver de repente dentro de uma residência, de uma garagem. Fazer isso até a chegada da polícia militar ambiental. Fazer isso até a chegada da polícia militar.